Se você é novo nesse canal, nós somos a Érica e o Nuno e passamos os últimos quatro anos viajando e conhecendo Portugal. E estamos na jornada de conhecer todos os municípios portugueses. Há pouco já chegamos à metade. Agora, na Beira Baixa, vamos descobrir Castelo Branco. Alguns de vocês pediram para virmos a essa cidade, cheia de cultura e em volta a muita natureza. Mas antes, demos uma paradinha estratégica. Nós estamos em direção a Castelo Branco, mas antes, demos uma parada aqui em Pedrógão Pequeno. Nós já entramos no distrito de Castelo Branco e nós vimos que aqui no município da Sertã tinha essa vila que é super interessante, que a gente queria conhecer, porque tinha umas coisas bonitas. E apesar de hoje pertencer a Sertã, no passado a vila de Pedrógão Pequeno já foi um município independente, e já foi sede de conselho. E ela pertence àquela rede de aldeias de xisto. E geralmente, quando se fala em aldeias de xisto, as pessoas pensam sempre naquelas casinhas com as pedras aparentes, com o xisto aparente, tudo. Mas nem todas são assim. É o caso de Pedrógão Pequeno, que as casas são rebocadas. Então as casas são todas branquinhas. Então dá um cenário um pouquinho diferente do que essas outras aldeias que a gente conheceu. Hoje a vila tem um pouco mais de 700 habitantes. E a gente passando aqui, deu para ver que tem algum movimento. Esse é o Pelourinho? Ou é aquele? Errou! É aquele. Pelourinho da vila, vos apresento. Em 1455 tinha um Pelourinho. Em 1882 destruíram, sem querer, esse Pelourinho. E pegaram partes do antigo Pelourinho e construíram um novo. Esse é o novo, que foi feito em 1937. Ele está aqui desde então. Essa é a igreja matriz aqui da vila. Vamos ver se está aberta? Está fichada, que pena. Pedrógão Pequeno fica bem nas margens do rio Zezere. Tem um caminho bem bacana aqui, que vai levar até uma ponte filipina, uma ponte antiga que a gente queria ver, que parece que é bonito. Nós vamos aproveitar para fazer a nossa caminhada do dia. Nós estamos tentando, pelo menos todos os dias, se a gente está gravando ou se a gente está em casa, fazer uma boa caminhada, para enfrentar um desafio que a gente vai mostrar para vocês mais para frente, que não é o Caminho de Santiago. Nós estacionamos o carro aqui no Parque de Merenda do Moinho das Freiras. Gente, olha esse túnel. Não vai cair na nossa cabeça, não sei. Não. É seguro? Foi feita uma barragem um pouquinho mais para cima do rio Zezere, que é a barragem do Cabril. E parece que esse túnel aqui foi construído, quando eles fizeram a barragem, para passagem de máquinas, para passagem de caminhões. E hoje ele faz parte do trilho para as pessoas saírem aqui do Parque de Merendas e irem até a ponte filipina. Bem agradável essa caminhada, né? A natureza daqui está bem bruta. Do outro lado do rio Zezere já fica o município de Pedrógão Grande. Esse é Pedrógão Pequeno, que é uma vila que pertence a Sertã. E nós não sabíamos, mas a gente está passando aqui e conseguimos ver uns passadiços. Tem ali uma escadaria de madeira. Deve ter uma vista bonita também do outro lado. Contraste Miradeiros. Uma ponte moderna do século XX e ali embaixo uma ponte filipina do século... Dezessete. Estranha essa estrutura aqui. No meio do nada parece um pouco mais antigo, mas está aqui, não está ligado a uma outra coisa. Não sei se tinha alguma outra construção, alguma outra coisa aqui. Essa é uma ponte filipina porque foi construída na época do domínio dos Filipes, né? Quando Portugal esteve sob o governo dos espanhóis no início do século XVII. E até o século XIX não tinha estrada que passava por aqui, só dava para passar a cavalo ou a pé. Depois eles construíram a barragem do Cabril e a ponte acabou entrando em desuso. Mas no século XVII ela foi construída para substituir uma outra ponte romana que existia aqui de madeira. O trajeto que fizemos até chegar na ponte é muito tranquilo. É mais ou menos um quilômetro. O que vai exigir um pouco mais de esforço físico da gente agora na volta é só essa parte aqui da subida que era um descidão para chegar até aqui a ponte e agora é um subidão até chegar ali em cima. Mas quem quiser vir só até a ponte esse seria o melhor caminho porque tem uma outra estrada que chega direto até aqui mas não dá para vir de carro. Teria que vir a pé e teria que caminhar um pouco mais e voltando até a vila seria só subida agora. Já demos a nossa paradinha estratégica agora então rumo a Castelo Branco. Acabamos de chegar em Castelo Branco já vamos começar onde eu queria mais conhecer aqui no Castelo Branco que é esse jardim aqui do Pássio Episcopal. Nossa, é super bem cuidado esse jardim. Do lado está o prédio do Pássio Episcopal hoje é um museu o jardim é super bonito, está bem cuidado o Pássio Episcopal é ainda do século XVI ou construído inicialmente no século XVI e os jardins foram feitos no século XVIII apesar de eles mudarem bastante ao longo do tempo a primeira versão do jardim foi mandado a construir em 1720 Ele é considerado um dos mais originais exemplos barrocos em Portugal Esse aqui é o tanque grande e a cascata de Moisés Essa água era utilizada para a rega de todo o jardim e para a água que a gente vê nos outros tanques Quanto mais alto está aqui o reservatório mais alto esguicha as fontes Subindo as escadas que homenageiam os santos você consegue ter um panorama uma vista panorâmica aqui de cima Esse jardim realmente é muito bonito já ganhou meu coração Esse aqui é o Jardim Alagado porque parece que ele está alagado ele lembra as galerias gregas e romanas e tem também gente que entenda que esse jardim lembrou um labirinto que era um elemento que era presente nos jardins barrocos da época Do outro lado tem a escadaria em homenagem aos santos e desse lado aqui a escadaria é em homenagem aos reis portugueses Esse belo jardim ele se divide em quatro espaços diferentes Tem a entrada, o patamar do bucho, o jardim alagado e o plano superior e em todos eles o elemento comum é água Nós entramos dentro do prédio que antigamente era o Palácio Episcopal e aqui agora é o Museu Francisco Tavares Proença Júnior que é como se fosse um museu da cidade tem um pouco de cada coisa aqui tem uma exposição temporária também tem arqueologia, arte sacra vale a pena visitar o prédio também é muito bonito Essa parte que estamos agora é a parte da arqueologia e tem vários túmulos funerários Eu achei interessante que eu nunca tinha visto geralmente é essa quadradinha assim que nós vemos, né? Assim, uma lápide com uma pedra assim gigantesca que eu nunca tinha visto Está nesta sala em século XVI Esta que trata uma história bíblica que é a história de Ciro Liberto aos Hebreus no Antigo Testamento Está extremamente bem preservado, né? A diocese da guarda vinha ali desde o norte da guarda até quase a Odentejo até ali perto de Porto Alegre, a Rorantes, Porto Alegre mais muito assim, então era uma diocese muito grande em século XVI, não havia os carros e alguns meses de locomoção que há agora então tinham que ter ali um sítio a meio para passarem o inverno também para estarem a conseguir controlar melhor a diocese e então construíram aqui esta casa no inverno onde eles passavam por isto nos invernos aqui em Castelo Branco Em 1761 é que passou a diocese foi uma diocese curta, foi de 1761 a 1881 teve três bispos então aqui começamos uma parte completamente distinta que são as colchas de Castelo Branco que é linho bordado a ser, tudo natural colocadas nas camas, também para colocar nas paredes para enfeitar quando há as procissões da igreja, colocavam-se também à janela quando passava a procissão há uma diversidade do que se pode fazer com as colchas quando foram os descobrimentos, no século XV a XVI, começaram-se a fazer matérias-primas de África, Ásia, China, Pérsia então começaram a trazer tapeçarias da Pérsia, os tapetes persas começámos também aqui a fazer as colchas estas três, já são colchas de Castelo Branco, as outras duas ainda são parecidas esta uma tem uma barba lateral, já tem poucas inscrições e já tem aqui três, dois anos de formar um centro específico esta última, já é mesmo uma colcha de Castelo Branco mas acho que está bem que em traspas, são todos mas já tem aqui um medalhão no centro com dois pavões, um à frente ao outro e tem um ponto de Castelo Branco o ponto de Castelo Branco, que é este que vem assim aqui que é feito ou cumprido e depois é preso ao atravessar gente, que teto maravilhoso e o lustre também é original? sim, sim, sim nossa, eu já estou imaginando uma grande festa aqui neste salão amanhã vamos ter aqui um concerto, claro às 6 da tarde vamos ter aqui um concerto e todos os meses já sempre aqui algum concerto pato piano, batemos um piano que capricho o Sérgio falou pra gente prestar atenção que subindo uma rua aqui onde nós estamos agora tem uns portados clientistas que são estes póticos aqui das portas antigos que apesar deles não serem decorados eles são característicos dessa época a gente viu aqui um com uma data e eles são bem retinhos, bem retangulares achei bem simpática essa praça Camões eu gostei tanto dos bordados da tapeçaria que nós vimos ali no museu aqui tem um centro interpretativo e eu quero conhecer um pouquinho mais dos bordados este edifício que estamos já foi uma prisão já foi Câmara Municipal e o último edifício que esteve em funcionamento foi a Biblioteca Municipal de Castelo Branco que entretanto foi recuperada num outro espaço e este edifício ficou abandono como é um edifício antigo e de preservar a Câmara decidiu as senhoras bordavam num museu já não havia espaço para a exposição e então decidiu fazer este local dedicado às bordadoras aqui estão as coxas que são feitas hoje e o bordado que é feito hoje e tem sempre as bordadoras a trabalhar no horário dos visitantes há outras cidades que também têm bordados porque é que este é tão especial para além de trabalharmos com matérias naturais aqui fixou-se um ponto que nem toda a gente sabe fazer que é o chamado ponto de Castelo Branco o ponto de Castelo Branco é este que nós vemos nos cravos, no corpo dos passos portanto vocês agora quando olham já sabem que este que está assim marcado com as chamadas prisões é o ponto de Castelo Branco qual é o segredo? quando nós cozemos um botão ou fazemos um bordado vamos acima e abaixo com a agulha e então gastamos o dobro da seda o ponto de Castelo Branco só fica preenchido na superfície poupando metade da matéria-prima este está todo feito com ponto de Castelo Branco com exceção deste aqui, certo? nós viramos a peça e não tem preenchimento e é assim que nós comprovamos que foi feito à mão e que é mesmo o ponto de Castelo Branco este trabalho demora cerca de 6 meses há um ano a fazer é uma colcha monocromática e com 6 bordadoras demora 6 meses a um ano a realizar o trabalho final e tem o preço desse? esta tem 30 mil 30 mil às vezes perguntam, mas há quem compre? eu acho que tem sempre tem mas a pessoa quando chega não diz quero levar esta quem tem 30 mil euros para gastar quero a minha quero, exatamente quero uma personalizada com a minha história o Museu Cargaleiro abriu em Castelo Branco em setembro de 2005 num edifício histórico um edifício do século XVIII que depois foi adaptado em 2002 através do município a museu e aí nasceu uma exposição 60 anos a celebrar a cor dedicada à obra do artista e também à sua coleção e neste edifício então a partir de 2011 temos em destaque a obra do mestre Manuel Cargaleiro o nosso artista um artista que nasceu na freguesia de Chão das Cervas no concelho de Vila Velha de Rodon e desde muito não foi viver para Lisboa e depois fixa a sua residência em Paris em 1957 realmente mestre Cargaleiro é o mestre da cor o mestre das formas geométricas tem artistas que você já olha assim já bate o olho e fala eu acho que é tal artista aqui tem bastante formas a assinatura nas cores tudo muito colorido os painéis o Museu Cargaleiro é de referência que para quem vem para Castelo Branco precisa vir visitar é muito bonito mesmo para quem não entende tanto assim de arte fica besta da beleza dos quadros porque realmente é muito bonito esse primeiro edifício foi onde começou o museu em 2005 chamado Solar dos Cavaleiros este edifício mantém os traços originais da calçada antiga portuguesa o museu é constituído também por uma biblioteca de arte o mestre Cargaleiro ao longo da sua vida contactando com muitos artistas e lhe doa muitas exposições tem muitos catálogos de arte muitos livros que adquiriu de arte e fez questão que o museu tivesse esses livros e vai doando ao museu portanto esta biblioteca ainda está em crescimento uma vez que o mestre Cargaleiro ainda nos vai enviando livros com regularidade aqui para a biblioteca a casa dele devia ser grande para comportar tudo isso tinha uma quinta o grande problema era guardar toda esta quantidade de peças e a segurança e Castelo Branco permitiu que concretizar este sonho de ter as peças preservadas e bem guardadas e além disso também dar a conhecer ao público todas estas peças de arte mas ele também deve se sentir privilegiado e prestigiado por ainda estar vivo e ter... não é muito comum um artista em vida com um museu há visitantes que pensam que já não esteja entre nós e ficam surpreendidos de aos 96 anos continuarmos a surpreender com criatividade e novas obras como já viram em 2022 já chegamos onde vamos ficar hospedados nós vamos ficar hospedados na aldeia de Lentescais amanhã nós já vamos explicar por que nós vamos ficar aqui e nós estamos numa casa super bacana aqui o alojamento local chama Russa tem até uma explicação simpática de por que é que chama Russa sejam muito bem vindos virandeiros e viradeiras a nossa nova casa de hoje vou começar pela... cozinha tem dois tipos de cafeteira a cafeteira expressa e a cafeteira normal tem torradeira geladeira micro-ondas fogão adoro isso aqui máquina de lavar louça os utensílios estão completinhos tem panela tem prato tem copo tem apetrechos de cozinha tem caneca pros miúdos e pros graúdos eu vou tomar nesse tem esse balcão de apoio mas tem a sala de estar vamos começar primeiro pelo cantinho que o editor vai ficar aqui editor? não sei tem tanto cantinho eu não sei onde eu vou ficar essa casa é bem grande tem quarto lá em cima e tem quarto aqui também esse é o primeiro quarto talvez o Nuzito venha pra cá se estiver roncando muito essa noite aqui fica o banheiro ou a casa de banho tem essa parte do lavabo e um banho completo com chuveiro nossa sala de jantar barra sala de estar Tietchan, você vai ficar hospedada nesse quarto aqui? eu já fui puxando a porta achando que abria mas isso aqui é... é só decoração não vai quebrar decoração tem um sofazão tem uma lareira pros dias de frio de inverno não usaremos agora à direita tem o segundo quarto olha que quarto mais fofo a decoração a gente tem um caderninho de anotação e uma caneta pra ir anotando tudo que a gente vai fazer aqui em Lentes Cais esse é o terceiro quarto verdadeiros e vocês acham que acabaram os quartos? não, ainda tem mais um são quatro quartos olha que bonito que ficou aqui a decoração provavelmente essa pedra tava escondida e aí eles fizeram aqui essa abertura pra mostrar a pedra original ficou bem bonita, né? olha só o desenho todos os cômodos aqui da casa são confortáveis tem um ar-condicionado então não vamos sentir nem frio e nem calor a gente achou bacana aqui o nome Russa porque a casa pertencia a uma amiga do atual proprietário que recebeu de herança e desde pequena ela tinha o nome de Russa porque acho que ela era muito clarinha acho que tinha um cabelo ruivo com alguma coisa assim e aí ficou apelidado de Russa e aí ele colocou o nome da casa do alojamento de Russa tem miminho pra gente um mel e um azeite são produtos daqui da região aí vocês devem estar se perguntando nossa, mas duas pessoas nesse casão de quatro quartos? é porque essa casa na verdade tem um truque a casa tem três configurações a primeira configuração é essa tem essa cozinha essa outra saninha menor e o outro quarto aí se o casal quiser mais espaço tem a segunda configuração essa porta abre e temos a sala o José nosso anfitrião é uma pessoa super inventiva ele estava nos contando que demorou quatro anos pra reformar essa casa ele fez praticamente tudo sozinho levantar tijolo pintar tudo e ele mostrou pra gente que essa configuração aqui quando é alugada com essa sala maior a sala de jantar essa escada sobe ela tem um mecanismo ele que inventou esse mecanismo pra escada subir pra ficar aqui a terceira configuração que é quando vem uma família muito grande muita gente muitos amigos a escada desce e agora tem o andar de cima calma que ainda tem lá fora olha que giro aqui fora fica a área de lazer tem a mesa pra fazer o churrasco a churrasqueira e olha tem piscina um piscinão não dá pra trazer toda a família dá pra trazer amigos e fazer um churrasco acharam que acabou o tour não acabou e tem a parte do playground ontem nós falamos que nós viemos para Lentes Cais que é uma aldeia de castelo branco por uma razão é porque nessa região tem o parque natural do Tejo Internacional tem uma parte do Tejo que divide Portugal da Espanha e nós vamos fazer um passeio de barco e o barco sai do cais aqui mesmo de Lentes Cais pertinho da casa bem pertinho da casa aqui é o cais fluvial de Lentes Cais este não é o rio Tejo ainda este é o rio Ponço ele é um afluente do rio Tejo mas a partir daqui a natureza já começa a ser super bonita agora vamos navegando a desembocadura do rio Ponço o rio Ponço desemboca no rio Tejo mais ou menos quanto tempo de barco? uma hora mais ou menos o município de Castelo Branco é bem grande então tem essa área aqui que é super gostosa nós já tínhamos feito uns passeios bem bacanas de barco no rio Douro nós nunca tínhamos feito no rio Tejo e aqui é um lugar sensacional para fazer por causa do parque internacional tem bastante natureza tem muitos pássaros para observar durante o caminho e a Balcón del Tajo que é uma empresa espanhola que faz passeios nessa região entre Portugal e Espanha estavam trazendo um grupo até Castelo Branco para conhecer e convidou a gente para fazer esse passeio de barco a gente está aqui no rio Ponço a gente vai até o rio Tejo nós estamos nos sentindo num luxo só porque nós pegamos esse barco um só pra gente aquello era um buitre leonado um abutre leonado por que leonado? por o color que tem é um color como os leones como um color leonino é um color que lhe permite camuflar-se com as rocas com as plantas meio castanho escuro castanho negro castanho escuro castanho claro é uma mezcla e o que é aquele ali? aquele ali é a garça real aquela é a garça real que bonito e hoje está super agradável porque estamos na primavera está sol mas ainda não está excessivamente quente está agradável uma brisa agradável a brisa está agradável aqui no rio sim 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 e tem muita diferença na paisagem daqui protejo sim, começa a cambiar um pouco o paisagem uma vez chegamos ao rio Tajo e ali é uma zona de umbría le dá a sombra não pode florecer árboles tão grandes sem embargo os que estão na zona daqui, que estão no sol sim que conseguem florecer mais e são, ademais zonas de cultivo como estes eucaliptos que estão aqui introducidos de maneira manual para o cultivo de la celulosa para as fábricas de papel aqui são todas oliveiras eu não lembro de ter visto assim, bem na encosta aqui acho que é meio difícil de colher a azeitona nesse barco quem tiver o seu bichinho de estimação também pode trazer para passear aqui pode ir o perro completamente solto por o barco solto? sim 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 só tem que tomar cuidado para não cair na água mas tem que ser obediente claro sempre tem que estar atento de que não salte à água ou não ladre a nadie não haja nenhum tipo de ruído mas sim sim aqui é o parque do Tejo internacional porque tem a parte da Espanha aqui bem na nossa frente ali já está chegando na parte espanhola que já estão chegando na Espanha quase este é o rio Tejo tanto à direita como à esquerda estamos agora na desembocadura do rio Ponsul vamos a fazer a volta o nascimento do rio Tejo e a Ciela a Vânia estava falando por aqui agora chegamos finalmente ao Tejo este aqui é o rio Tejo deste lado aqui já é a Espanha e agora para cima a gente volta pelo rio Ponsul de volta para Lentes Cais a tia tia está se sentindo tão à vontade que a gente está sozinho aqui no barco só a gente com Jesus e com a Vânia ela falou assim eu acho que vou arriscar para pilotar um pouquinho aqui o barco para dar uma de marinheira claro se tivesse cheio eu não ia arriscar a vida de todo mundo como só tem 4 vidas a perder se o barco estiver cheio a pilota também nem ia deixar né é mais fácil dirigir barco ou carro? o barco não tem freio ai olha tem até o chapéu de capitã agora eu vou assumir o meu posto real é só mexer aqui e daqui eu não mexo nada aqui eu vou para a direita não faço não faço uma e espero que o barco responda não é igual ao carro que eu vou virando não 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 faço outra volta nossa é bem devagar né a voltinha que ele vai dando sim sim é como se fosse slow motion muito suave é nossa que gostoso é uma capitãe é uma terapia isso aqui Vânia um trabalho de meditação é de meditação é verdade eu acho que eu me encontrei já vou virar capitã agora é hora de ficar aqui quietinho sentadinho que a Vânia é nossa capitã ela já abertou que vai atracar tchau adoramos nosso passeio a Vânia e o Jesus são muito queridos e deixaram o passeio mais especial a Vânia e o Jesus do Balcão do Otávio indicaram pra gente esse restaurante ele chama Mestre do Marinheiro esses pratos são bem baratinhos preço bem bacana aqui no centro de Castelo Branco mais ou menos entre 7 e 9 euros várias opções aqui de carne de peixe já com bebida o pãozinho aqui azeitoninha e sobremesa então preço camarada eu tô olhando aqui o da Tietchan que já chegou tá com bom aspecto eu pedi um bacalhau a bras tá bem servido aqui a porção é aquele bacalhau que vem com uma batachinha palha eu adoro tá bem saboroso dá pra sentir bem o gosto do bacalhau o meu também tá bem servido eu pedi uns lagartinhos na brasa lagartinhos aqui também é uma peça de carne mas no Brasil o lagarto é de boi aqui é uma parte do lom pelo que o chefe explicou pra gente do porco ele falou que é bem macia a carne bem saborosa e bem macia também e eu já vi a Tietchan tá de olho roda na minha batatinha tô mesmo compra a sobremesa sempre tem espaço eu pedi um semifrio de frutas vermelhas e eu nosito um mousse de chocolate lembra uma tortinha de frutas vermelhas um clássico é um clássico o mousse de chocolate sempre cai bem vamos lá a cidade de Castelo Branco tá aqui atrás bastante urbano mas bem pertinho tem um espaço bem privilegiado de natureza é o parque do barrocal que abriu há super pouco tempo vai fazer três anos e nós vamos dar aquela nossa caminhada diária que a gente tá tentando dar todos os dias assim que nós entramos aqui no parque cada um recebe esse cartãozinho com QR Code por exemplo aqui nós estamos na recepção na recepção você vai vir aqui na recepção a chave do barrocal que é aqui e vai apertar o play recepção chave do barrocal seja bem vindo ao parque do barrocal uma paisagem de origem granítica construída ao longo de 310 milhões de anos para ser usufruto vários outros pontos do parque também têm a explicação é um parque natureza tem 40 hectares estamos integrados dentro do território do Geoparque Naturtege é um percurso de 3 km muito agradável em si é uma estrutura que está construída em umas antigas podreiras onde faziam a extração do granito para algumas construções dentro da cidade em si na altura em que o parque era utilizado para agricultura ou seja, está ali a pia dos animais e depois no granito em cima conseguimos ver o resto de um telheiro onde guardavam os animais estiveram cá as pedreiras depois das pedreiras o parque ficou um terreno baldio ou seja, sem qualquer tipo de aproveitamento neste sentido a câmara adquiriu o terreno e depois fizemos este projeto para que o parque fosse visitável para todos os albicastrinses a vista daqui está tudo bem moderno, né? é e consegue-se ter a noção que ao pouco a pouco a cidade de Castelo Branco vai crescendo e vai englobando quase o parque no seu centro é um espaço natural quase dentro da cidade estes dois baciços graníticos têm cerca de 2500 toneladas cada um antigamente era usado para abrigo ou seja, na altura que o parque servia para pastoreio acabavam por os pastores abrigarem-se aqui a gente encontrou aqui o João que é artista plástico ele falou que vem aqui habitualmente para o parque a Sofia falou que ele vem sempre se inspirar vem, vem isso desde a minha adolescência que eu venho aqui quando tinha 16, 17 anos andava sempre com um bloco de desenho, telas atrás pintei aqui muitos quadros e muito me inspirei aqui para pintar alguns muito antes de ser parque ainda isto era selvagem havia apenas caminhos de cabra não havia passadiços nem nada se for ao centro e se falar acaba por expandir a voz é um local que pode ser utilizado para poesia turmas que venham cá e tenham algum tipo de explicação quem sabe cantar? Vocês sabem cantar? não, só o mesmo pequena rachada olá olha nossa parece que eu estou numa caixinha de vidro é é engraçado é uau uau que giro dá para ver a olho nu né não precisa de binóculo é isso aqui já é mais alto já tem uma vista bonita também é está a ver? tem que abaixar puxa para baixo os binóculos acabam por ter aqui o olha isso está a vê-los ali ao fundo ah ali ali estava o outro aqui de cima da rocha esta é a cruz do Alan parece mesmo parece mesmo parece mesmo que a cabeça dele vai para trás assim né exatamente faz a parte de trás você lembra do Alan, Tietchan? lembro realmente está bem parecido e é uma formação totalmente natural só que esse aqui não dá medo não 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 o que não falta aqui nesse parque são belas vistas mais um mirante esse é o Mirante da Raia é o Mirante da Raia porque? porque se consegue ver aquelas serras lá ao fundo a Espanha Serra de São Pedro e é super agradável super fácil de fazer no final da caminhada tem uma surpresa vamos ver o que que é olha que gostoso é gostoso do começo ao final adoramos conhecer o Castelo Branco nós vamos continuar aqui mostrando mais coisas da Beira Baixa que vamos mostrar para vocês no próximo vídeo enquanto isso tem esse outro vídeo aqui que vocês podem ir assistindo esse aqui está muito giro vai lá e eu gostei beijo beijo Tchau, tchau.